E vem conferir a crítica do OVA de My Hero Academia, You Are Heroes Battle. E chegou na última sexta-feira no Crunchyroll pra quem tiver interesse em conferir o OVA de My Hero Academia, You Are Heroes Battle. E pra quem não sabe o que é um OVA, é praticamente um filmezinho curto feito pra TV. Pra mim é praticamente um filler, porque eles pegam essa história, contam uma historinha paralela, que não vai envolver a história principal, mas que envolve aquele universo. Ou seja, é um filler, só que na prática um pouco mais produzido, lançado fora da temporada tradicional. E pra mim, obviamente existem OVAs diferentes. Tem OVAs que são focados em resumir, por exemplo, uma obra. Tem OVAs que são focados em contar realmente na história do mangá, por exemplo, que ficou fora da obra principal. Mas OVA normalmente não chega a ser um filme, porque o filme é realmente quando passa de uma hora. Abaixo de 28, 40 minutos, ainda não é considerado nenhum curta e nenhum filme e vira um OVA pra essas obras orientais. E a partir daí chegou o de My Hero Academia. E eu sabia que seria meio que essa ideia meio que de um filler. E a ideia não me decepcionou. A ideia da obra não é ruim. A execução é terrível, mas a obra, como foi feita, não é ruim. Eles pegaram um bom momento pra poder contar essa história. Que seria um momento onde todos os alunos estão presos dentro da sua própria dormitória. Porque os vilões estão buscando eles, estão caçando eles. E a partir daí, eles têm que ficar dentro do dormitório. Porque se eles saírem, eles podem ser capturados, eles podem ser presos. Pra quem não sabe, se você for ver a abertura e o encerramento, é a abertura e o encerramento do arco do Deku Black. É, do Dark, né? Deku Dark. Então, a partir daí, você consegue perceber que é onde se passa a história. E qual seria a história desse OVA? Eles estão presos perto depois do Natal. Está nevando, não tem o que fazer. Todos estão impacientes e não querendo sair de lá. Vai ter um festival, mas eles não conseguem ir pro festival. Mas a partir daí, eles descobrem que tem uma possibilidade pra eles poderem se divertir. Que é o novo jogo de cartas que surgiu nesse universo. Que faz com que os personagens, que são eles mesmos, conseguiam guiar vida e lutar em cenários. É mais ou menos a ideia do anime do Yu-Gi-Oh! Ou do mangá do Yu-Gi-Oh! Que você coloca a carta dentro da plataforma pra fazer o campo de batalha. Os personagens meio que ganham vida e eles lutam entre eles. Essa é uma ótima desculpa pra você poder fazer o que você quiser. E isso me chama a atenção. O problema é, como a execução foi feita. Porque como é que funcionaria isso? Eles colocam carta deles mesmo e eles acabam lutando ali na frente. E isso gera milhares de possibilidades. Você pode ver milhares de lutas que você não veria normalmente no anime. Por vários motivos. E aqui você pode ver. Por exemplo, seria incrível terminar com o All Might vs Endeavor. Seria incrível mesmo ver essa luta. Mas não. Eles focam nas mesmas lutas que a gente já viu no anime. Eles repetem lutas como se fossem momentos nostálgicos. O problema é, a luta final é realmente você consegue ver que existe uma relação. A gente gosta de ver realmente a luta do Kachan contra o Deku. É interessante ver aquilo. Mas a gente já viu tantas vezes e é um potencial tão grande. Pra você colocar a luta que você quiser. Você pode colocar a luta de dupla, a luta de trio. Isso poderia ficar incrível em tela. Mas não. Eles não fizeram isso. Eles tinham até uma ideia boa pra poder não ficar tão ruim a animação. Que seria fazer com que os personagens, quando estão dentro do jogo, Fiquem com olhos gigantes. Porque o olho gigante meio que força com que a animação não tenha tantos traços Na parte de criar sentimento no rosto dos personagens. Isso ajuda bastante a fazer com que a animação ficasse interessante. O problema é, vira realmente aquele episódio que é descartável. Vira aquele episódio que se você está assistindo uma temporada, Você às vezes até pula. Porque você sabe que é um filler e que não vai levar nada. E aqui, diferente daqueles fillers que é o filler da escola, o filler da praia, O filler que eles vão fazer uma viagem a algum lugar específico, Que normalmente tem em todas as obras. Aqui não. Aqui você tem uma ideia boa, tem um campo de batalha. Você pode criar a carta do personagem que você quiser. De amigo a inimigo a vilão. Pode virar algo interessante. Mas não. Eles colocam simplesmente os mesmos lutas que a gente já viu várias vezes. De personagens como Maneta, que a gente não se importa com eles. Colocando a luta. No fim, é aquele OVA que você não fica tão irritado, Porque são só 20 e poucos minutos. É só um episódio que você está jogando fora ali o seu tempo. Mas com o potencial que eles tinham, eles poderiam ter feito coisa muito melhor. Eu não falo na parte técnica, porque realmente o OVA você não espera uma parte técnica tão brilhante. Mas com o potencial de história que eles tinham ali, E principalmente com o potencial de luta que eles poderiam colocar, Eu acredito que poderiam ter feito coisa melhor. Como eu falei, All Might vs Endeavor, All Might vs One For One. Você pode voltar com todos que já tiveram alguma técnica diferente, antiga, Que a gente viu muito pouco colocar aqui. Mas não. Eles voltam para os mesmos alunos que a gente não se interessa tanto para ver, Lutando as mesmas coisas. Tanto que eles até falam uma hora, Nossa, é uma repetição do torneio, do começo da obra. A gente não quer ver repetição, a gente quer ver coisa nova. E a partir daí, você tinha um potencial no universo de heróis com tantos professores, Com tantos vilões, com tantos personagens que a gente viu tão pouco, Que eram só heróis da cidade. E aqui não, desperdiçam fazendo uma coisa que é chata. Simplesmente é um episódio bem chato, com lutas desinteressantes, E que não levam a nada, e terminam com uma piada bem sem graça. Concluindo, eu não vou dar uma nota para o OVA, Porque eu acredito que dar uma nota para o OVA aí já é demais, Porque, pô, é um OVA, eles pensaram realmente como se fosse um episódio filler de vinte e poucos minutos. Eu não vou dar uma nota, porque senão aí é julgar demais. Mas eu vou dar um resumo, uma conclusão de, Para quem essa obra vai funcionar e para quem não vai funcionar. Se você é muito fã de My Hero Academia, Se você continua estando muito empolgado com a obra, Quer ver tudo que eles vão te entregar, Você vai se empolgar, Você vai rever lutas de personagens que você gosta em certos momentos, E você vai rever algumas coisas bem interessantes. Se você, assim como eu, já foi muito fã de My Hero Academia, Mas já cansou um pouco da obra, Os últimos arcos se cansou da obra como um todo, Você não está mais tão empolgado para consumir tudo que eles podem entregar, Você vai se decepcionar com esse OVA. Você vai pensar, Tinha tanto potencial para ser algo melhor e não foi, É aquela ideia de você já estar meio enjoado da obra, E eles não te entregam algo novo quando poderiam sair fora da caixinha, Entregar algo a mais. No fim é isso, Se você é muito fã da obra, Ainda gosta de tudo que eles entregam, A obra vai funcionar para você. Esse OVA vale a pena ser assistido. Se você, qualquer outro tipo de, Você não conhece a obra e quer conhecer, Ou você conhece a obra e está um pouco enjoado, Você só vai ficar mais irritado que a obra, Porque são 20 e poucos minutos jogados no lixo. Curte para fortalecer o canal, Se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do OVA de My Hero Academia? Você gostou? Você não gostou? O que você espera das próximas temporadas? Você está gostando do mangá? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.